Olá pessoal, vou fazer mais um videozinho aqui para vocês. Estou tacando um monte de vídeo aqui porque quando me dá louca, eu taco bastante vídeo, então eu fico um tempão sumida, eu não sou aquela pessoa que fica fazendo vídeo todo dia, porque às vezes nem tem novidade para contar, não tem nenhum assunto para contar, né? Então é por isso que acabo fazendo vídeo todo dia igual o pessoal fica fazendo, mas fica um pouco chato. Mas aí quando tem novidade, aí o que eu faço? Tasco o vídeo direto. Então vocês vão ver bastante vídeo aqui no canal, né? Porque eu soltei hoje três vídeos já, dois que dizer, tem outro que lá que a gente está soltando, que eu filmei na rua no iPhone, e agora eu estou aqui no Tabs do Jorge, mas é porque eu passei o... o meu está morto ali, morto, enterrado, eu não quero ligar de jeito, não quer funcionar, entendeu? Aí eu estou gravando ele, passei o YouTube no meu, coloquei no meu YouTube, sabe? Porque eu gravo aqui e já mando para lá. Então sem mais delongas, esse vídeo é sobre o quê? Sobre algumas compreensões que eu fiz na rua, que eu fui lá na rua, tá? Vou mostrar para vocês. Eu comprei um supermercado brasileiro chamado Bonzão, eu comprei essa farinha de aveia aqui, ó, ela é do Brasil, tá gente? Gente, ó, aqui eu vou tentar assim comprar coisa do Brasil. E esse aqui é a aveia quaca, farinha de aveia, não estava achando. Aí eu já comprei em flocos, eu acho que trouxe para mim em flocos, que não tinha, mas eu estava com receita aqui, que parece que é bolo de aveia, aí pedi a farinha de aveia. Vou tentar fazer um bolo de aveia de banana, de maçã também. Então pede farinha de aveia. Então essa aqui é a farinha de aveia, tá vendo? Isso aí. Você pode fazer empanado também, essas coisas. Vamos ver. Aí eu comprei uma caixa pequena para testar, e depois se eu gostar, eu vou comprar mais. Ok? Aí eu comprei também esse chocolate diet. Olha, mistlete diet. Vamos ver se é gostoso, né? Comprei esse pacote de biscoito, e vem o Loco. Você quer aparecer no vídeo, Loco? Comprei esse pacote de biscoito aqui da Marilana, de sal. Peraí, deixa eu mostrar aqui a minha fofinha. Ela quer aparecer, ela está tão linda. Olha, eu dei banho nela sábado para domingo, de uma doida. Olha que linda, que ela está... Cortei os pelinhos dos olhinhos dela. Essa é a minha fofucha. Minha companheirinha para todas as vozes. Então, o supermercado brasileiro foi o chocolate diet, nesse diet, o biscoito água e sal, e essa farinha já veio. E lá no Seabra, lá no EBC, eu comprei essa sainha, que eu achei bem bonitinho, não vi sério nenhum. Mas ela tem um elástico aqui, como eu emagreci muito, e o tamanho dela é SM. Ó, tem dados de estampa, eu gostei mais dessa estampinha aqui. Ela não está ficando transparente, mas ficou ficou de fundo. Pega o chocolate de baixo, né? Olha. Ela vem com o cinto. Assim, ó. Achei bem interessante. R$2,99, gente. Super barato, né? Na minha loja, eu preferi o EBC. Muito tempo que eu ia lá. Gente, eu entrei lá. Não comprei nada. Essa dá para colocar o chinelo do Jorge. Olha que bonitinho. Ó, vou mostrar para vocês o preço que você vê. Então, eu também tinha 2,99 dólares e 99 centavos, tá? Que marca é essa? É, eu sei lá. Não ligo nem vou para a marca, não, gente. Eu vejo a roupa, acho bonitinha. Nem sei que marca que é essa. Vamos ver se fica legal. Se não ficar legal, eu vou e troco. Ah, eu vi um monte de coisa bonita, ó. Eu tinha visto essa calça de bolinha aqui. Mas, também, eu não comprei na época. Olha. Não assistindo lá ainda. Aí, eu resolvi comprar uma calça capa, mas deve ficar para mim bom, porque eu sou pequenininha. Olha aqui, ela tem bolsa aqui na frente, ó. Tinha bolinha assim, das tom aqui. Rosa, vermelho, sei lá. Não vermelho, mas para a cor de rosa. E tinha também, é, na cor azul também, sabe? Mas depois essa rola vai ser qualquer que é verão, né? Tem uma veradeira, um pé de coisa, meus alegres. Estou super barato também. Olha, o preço dela, verdadeiro, É 44 dólares, mas eu não paguei isso não, tá? Gente, eu já paguei 9,99. Deixa eu contar aqui não. Estava na... Na gôndola, ó. Estou falando preço aqui, não estou vendo. É dessa marca aqui, Dash. É uma marca famosa, mas não, repara o meu esmolto, porque eu estou descascado. Esse moscado, meu dedo, olha. Olha. Então, olha, assim, olha. Bem bonitinho, bem basiquinho, né? De bolinha. Nunca tive calça de bolinha, não. Como é que eu não contava a tendência de uma primavera e verão aqui, ó. Aí eu resolvi comprar para experimentar. Não sei se vai ficar bom. Eu comprei aqui tamanho 8. Aqui os números são diferentes, tá? De calça de feminino. São esses números, assim, 6, 8, 10, 12, esses negócios, assim. São diferentes. Do Brasil, 38, 40, né? Aqui é diferente a numeração. O negócio de sapato, por exemplo, vezes 75, é 25, entendeu? É bem diferente. Então, eu gostei bastante. Ah, tá. Eu comprei também essa calça. Ah, eu comprei também um shampoo para filó, porque a fila lá embaixo estava... Porque essa loja tem dois andares. Embaixo tem roupas, tem sapatos. Aí em cima, aí coisas para casa, sabe? Tem toalha de banho, panelas. Música, tapete. Nossa, é coisa pra caramba que tem lá. Olha. Aí eu comprei esse shampoo para filó, porque o shampoo dele está quase acabando. Ó, dois em um shampoo e condicionador. Traduzindo para português, que está em inglês, sabe, gente? Ele tem imigrensíntese natural, incluindo vitamina B5 para filhotes, cachorro adulto e pets com pele sensível. Gives Pets Quality Natural Sim. Ele ganhou o prêmio, tá vendo? Natural Sim. Não sei o que é, natural Sim, não sei o que é, tá? Ajuda para pele com irritação, tá? E seca. Essa marca aqui, gentle formula, pet bag. Pet bag. Olha, faz para usar. É a fórmula sustentável. Então, para filhotes, cachorro adulto e pet com pele sensível 2 em 1, ótimo é o shampoo. PH balanceado para cachorros, infuso com ótimo é o extrato e vitamina B5. Ajuda na pele seca, limpa, ajuda na pele seca, usa água morna, eu sou do banho da marcação com água morna, um pouco de shampoo, tal, trazer, tal, rinche o shampoo, tal, rinche o shampoo, tal, rinche o excesso. Aprovado por veterinário. Tem bastante propaganda, né? Mad in PRC, design nos Estados Unidos, não sei o que país que é esse, não, PRC. Sei lá. Olha aqui. Aqui, isso tudo aqui, os negócios que estão escritos aqui, tem um belo texto aqui, eu dou uma traduzida por cima, para vocês. Olha, provado por veterinário, deve ser bom, né? É, tem um cheirinho assim. Cheirinho muito bom, né? Bom mesmo, como é que fica no pelo, né? Porque o shampoo que eu comprei no pelo, tem um cheiro delicioso, fica um cheiro de bebê, sabe? Olha, então esse shampoo aqui, eu comprei lá no ABC, de 591 ml, ou 20 floss. Entendeu? Então, são as minhas comprinhas. No ABC, né, recapitulando, eu comprei esse shampoo, essa calça e essa saída. Foram três itens no ABC, entendeu? Foi super baratinho, esse shampoo aqui também foi barato, foi 3,99, tá bom? Eu gastei quanto? R$17,00, se não me engano. Acho que foi R$17,00. Entendeu? Aqui tem, aqui no supermercado, foi a farinha de aveia. Aqui no supermercado eu tenho a aveia. O biscoito e o chocolate da água. Vou até dar uma provada aqui, para ver se é gostoso esse chocolate, tá? Aproveitando o tempo aqui. Olha, o look do dia hoje foi vestido da Avon. Olha. Brinco também, só que eu tirei o anel também da Avon. Estava com o look todo da Avon. Eu estou com meu óculos novo. Esse óculos é lindo, ele fica escuro no... Olha isso, ele tem pedrinhas aqui, olha. E ele fica escuro no tempo, sabe? Fica escuro essa, assim, quando o sol estiver quente, ele fica todo escuro. E aqui dentro de casa, ele está clarinho. Né? Batom da Avon, passei para fazer o vídeo. E eu passei a sombra líquida também. Ela é... Rose Gold. Ela tem, assim, um toque brilhante. Não sei se vai estar fazendo o vídeo. Ela é toda brilhante, tá vendo? Aí eu passei... Nossa! Que olho com V é essa, tá? Eu passei assim, ó. Um pouco. Porque durante o dia, né? Passar muito não. Mas bem suave. Eu tenho a cor Jade também, que é verde. Esse também. Eu vou ver se esse chocolate é gostoso. Porque eu estava com vontade de comer chocolate. Nossa! Eu estou naquela dieta espartana. Minha fricose não está dando normal nem o jejum mais. Espera aí, ó. Não pode comer chocolate, tá? Hum! Hum! Tá bom. Nem dá pra sentir com a diet. Hum! Qualidade. Confiança. Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Chocolate ou leite. Para as dietas de ingestão controlada de açúcares. Olha. Tem 165 calorias. Olha, eu adorei. Porque eu gosto de pouco chocolate. Hum! Esse tá abertinho. Tá bom. Hum! Não sei se tem aí na sua região. Se tiver, pode comprar que é gostoso. Só que no final não pode comer, não. Ó. Tá vendo? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo. Curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tá bom? Deixa o seu likezinho aí. Para a gente fortalecer a nossa amizade. É isso. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.